1, 2 e... Fala galera, beleza? O que você fala é o Dragon e eu vou trazendo um vídeo aqui levemente antecipado assim, porque a gente tá, assim, vamos ser sinceros, estamos com o Mundial aí vindo, algumas outras coisas novas ainda vai demorar ainda mais dias pra vir a próxima atualização por causa do Mundial, então vamos ficar um bom tempo sem conteúdo aí e a gente vai acabar abrindo novas possibilidades, tem alguns quadros que eu quero voltar como dica rápida, eu quero trazer já mais pra vocês, outros também ali de gameplay, eu também de vez em quando tô trazendo um, quero também ver que tem algumas pessoas que sempre pedem ou procuram na internet vídeos até mesmo sobre emotes, cara, pra ver como é em jogo, porque às vezes ele tem animação ou até som, e eu vou tentar começar a trazer isso pra vocês também, eu acho que eu vou trazer tudo nessas semanas. Eu até esqueci um tempo atrás de ter trazido a seleção de campeão de banimento e a seleção tanto da Kiana quanto do Panteon, eles tomam o Panteon, tomam o Hero e a Kiana é nova, e eu ainda nem esqueci de trazer de tanta coisa que a gente lançou, foi todos os meses, com todos os dias, tendo pelo menos um vídeo aqui no canal, até mais, né? E ainda hoje, no máximo amanhã tardar, assim mesmo, vai sair ainda os cromas das skins que lançaram na semana passada, porque acho que agora na próxima semana já vem coisa nova, aí também novas skins e etc, porque já vai fazer 15 dias, um pouco mais até por causa do Mundial que atrasou um pouco o patch. Então, o que vai vir agora na próxima atualização vai ser a minha loja, e essa loja é aqui a do... o evento que vai ter dos 10 anos de League of Legends, até mesmo está com o fundo, que é agora a nova imagem clássica do League of Legends, porque a imagem clássica era aquela do Ryzee com a Katarina pulando já em cima, tipo, os dois times se encontrando, e eles refizeram uma releitura dela, eu vou ver se eu consigo deixar aí na tela pra vocês poderem ver, a releitura dela que eles fizeram baseada na... nesse primeira imagem aí, que eu acho que ficou bem legal, só ficou preto e branco, faltou um pouco de cor, mas já colocaram os personagens da maneira que eles estão agora, por exemplo, o Ayric já está novo com aquela coisa nas costas que ele tem, a Kayle nova também já está ali com a espada dela ali e tal, eu fazendo os bagulhos ali, então já está ali com os personagens, o Mordekaiser novo, com os dois chifres retos pra cima, então acho que ficou bem massa mesmo, vale a pena dar uma conferida. E vamos começar abrindo então logo, sem mais delongas, o primeiro... o primeiro item que vai vir na nossa loja, que com certeza vai ser uma skin de 1350, se você claramente deixar este like aí, até porque eu não posso deixar de comentar que o primeiro link abaixo do like que você vai dar é o link da Pichar Informática, caso você queira dar aquele upgrade, caso você queira dar aquele computador zerado, com o melhor Cable Management que você vai encontrar, além de as melhores peças, você precisa dar aquele upgrade no seu computador, beleza? Bora abrir! E veio... nossa, veio 975, mas... Ah, é o Luthor Mundo Curti no Verão, essa skin ganharam de graça... Não, o Brasil não ganhou de graça, porque a gente não bateu a meta lá no evento, senão todo mundo ia ter essa skin de graça. Mas... já que é uma skin mais ou menos... Mas tudo bem, vamos abrir a próxima aqui, porque essa aqui vai calibrar a nossa sorte pro nosso live, que eu vou também gravar também aqui no live. 520, mano, como assim, mano? Como assim? Oh, mas é uma skin já... Oh, é o Tribal. Tribal Rize, God e Tribal Rize. Vamos ver aqui o que vai vir no próximo skin, que vai ser... 1350! Foi... nossa, a nova skin da Vaia, a última, né? O Irish Kingdom. Eu não lembro o nome português, meu Deus do céu, porque eu fico muito com os nomes em inglês. Bora pra quarta. Vamos abrir sem muita delongue, sem atrasar muito, porque aqui é na APB, não é bem na nossa conta. Eu quero muito ver isso na minha conta, como é que vai ficar. O FD Stick Fantasma, cara, essa skin é legal. Eu curto essa skin, ela é barata e eu acho ela muito legal. Tanto ela, eu curtia o Gangplank Spectral também. Só que... Depois do rework, não ficou tão... Tão massa, ele não ficou tão translúcido, assim, ainda. O Fiddle ainda mantém essa característica. O quinto, 520 também, que vai ser do... Renekton Sanguinário. Não, Renekton Galáctico. Nossa, o Splash Art é 9, na verdade, mudaram. E, para o nosso último item da nossa loja, vai ser o... 529% e com esse GRP. Ah, eu... Mas eu acabei de falar do espectro do Gangplank, ele vai lá e vem pra nós com 70% de desconto. O Spooky Gangplank. Cara, que legal. Eu achava muito massa essa skin desde antes do rework. Só que depois do rework, não ficou tão, assim, legal. Porque ela é uma translúcida e simples. Essa aí é um fantasma cheio de detalhes e não tão translúcido. Ele é mais azul e aí, sei lá, meio que perdeu um pouco da essência pra mim. Mas eu sempre achei muito massa essa skin. Tanto essa quanto a do Fiddle Stick. Nossa, é esse tempo mudando, né? O tempo, aí é o ventilador todo empoeirado, assim, sujo. Nomeado como O Tempo. Essa foi a minha loja, mas é claro que aqui é no PBE, não com o Disney, né? Não tem tanta emoção também, nem pra mim. Porque eu não vou conseguir comprar. Também aqui é tudo tá por um de IP. Eu não vou precisar ter que comprar. Tem muitas skins aqui, principalmente novas, já estão compradas. Porque, obviamente, já tive que gravar pra vocês. Então não tem tanta coisa aqui que eu possa colocar. Porém, vai sair agora, nessa semana, agora no live. E eu vou fazendo a minha conta e eu vou dizer o que eu vou querer. E aí vai ter, claro que vai ser muito mais massa. E se vocês quiserem, obviamente, deixe um comentário aqui. Para quem chegou até o final, escreve Fiddle e Gangplank Spectral. E deixe depois embaixo o que vocês vão pegar. O que vocês esperam pegar na loja de vocês. Que vocês tanto querem comprar. Que é até de 1350, se eu não estou enganado. 1820 já não entra na loja. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu pra quem ficou até o final. Aqui é o Dragon. Eu fui. Tchau!